Oi, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma lista de jogos de animes para Android. Se você é fã de animação japonesa, com certeza você vai curtir essa lista. Bom, esse é o primeiro vídeo do ano, já vou desejar para vocês um feliz ano novo. Vou tentar nesse ano, postar dois vídeos por semana. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aqui nos comentários. E antes de começar o vídeo de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Não esquecerem também de clicar no sininho para continuar recebendo meus vídeos. E de deixar seu like, que ajuda muito na divulgação. E agora, vamos ao vídeo. O primeiro jogo da lista, galera, é o Senseiha Zodiac Break. Que é muito top e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Principalmente, né, por ser dos Cavaleiros do Zodiac. Que eu, particularmente, sou fã desde criança. O segundo jogo da nossa lista, galera, é o Pokémon Adventure. Que tem uma qualidade muito boa dos gráficos e, assim, na criação dos personagens. Em tudo, galera. Eu achei bem legal. Se você já jogou, deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários a sua opinião. Eu joguei e posso dizer que gostei bastante. O terceiro jogo da nossa lista é o Yu-Gi-Oh! Dual Lynx. Eu me surpreendi bastante com esse jogo. Pois eu não costumava jogar jogos de cartas. Mas eu joguei e confesso que eu achei muito bom. Se vocês ainda não conhecem esse jogo, baixem aí. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. O quarto jogo da nossa lista, galera, foi o que eu mais curti. Pois é o jogo do One Piece. One Piece Mobile ou One Piece Battle. Se eu estiver errando na pronúncia aqui, vocês me corrijam nos comentários. Pra quem é fã como eu, vai se deliciar com esse jogo. Ele foi recente lançado e eu já estou viciado nele. O link pra você baixar esse jogo e baixar os outros jogos também, vai estar aqui na descrição. E o quinto e último jogo da nossa lista, galera, é o Dragon Ball Z Dokkan Batri. Esse é um dos jogos que eu curti também. Ele vai estar aqui na descrição. O link dele, né, pra vocês baixarem. Baixem lá, joguem. E se vocês curtirem, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse e os outros jogos também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou desejar pra vocês de novo. Feliz ano novo. Espero que esse ano seja maravilhoso pra vocês, como quero que seja pra mim. E vou pedir pra vocês, mais uma vez, que se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito. Clique no sininho também. Não esqueçam de clicar no sininho. E de deixar seu like, que ajuda muito na divulgação. E até o próximo vídeo.